Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês, porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Nesse episódio, mano, o filho do Ash foi atrás das coisas que ele deixou no último episódio Então, se você perder o último episódio, vai no canal e confere que ficou muito legal, beleza? E, mano, aconteceu uma coisa no final do vídeo que eu quero ver quem realmente percebeu o easter egg Perceber algo diferente lá pro final Quem não perceber, mano, volta algumas vezes e vê novamente pra ver que se vocês percebem, beleza? Então eu quero ver quem vai perceber, demorou, galerinha? Então eu espero que vocês curtam e avaliem o vídeo com o seu like, seu favorito, porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Já tivemos dois vídeos no canal hoje, tivemos Pokémon GO e Naruto C Então vai no canal e confere que, mano, os vídeos deram muito trabalho hoje, mano Pra fazer, pra editar, fazer mapa, galera, acho que é só, tipo, entrar e gravar, mas não, mano Tem que fazer mapa, roteiro, mano, é muito complicado, galera Então, eu espero que vocês curtam aí e avaliem com o like, seu favorito, beleza? Aqui embaixo tem o botão de inscrever-se, inscreve no canal, ativa o sininho, me segue no Twitter, no Instagram, dá me puxar Pra você não perder nenhuma novidade enquanto esse aqui no canal demorou E é isso aí, galera Então eu conto com todo mundo aí embaixo, todo mundo comentando o easter egg Quem quiser dar alguma sugestão pros próximos vídeos é muito bem-vindo, demorou, galerinha? Então é isso aí, espero do fundo que vocês tenham gostado Like, seu favorito, um beijo, um abraço e amo vocês Fui! Chega desse treinamento que meu pai me deu Porque agora, olha ali, a minha amiga, a minha querida Latias está ali Eu tenho que ir atrás dela e depois ir pra outro lado, pegar o meu Lugia Eu não posso deixar ele de lado, sério Eu não posso deixar os meus pokémons lendários de lado Tudo bem que meu pai vai ficar muito bravo comigo Mas, se eu fui a criança certa da profecia Eu tenho que capturá-los, sério Eu tenho que capturá-los Eu vou usar a Clement Ball mesmo nele, que eu roubei duas, infelizmente, do laboratório Por essa ocasião mesmo E agora eu acho que ele vai entrar, vai funcionar Consegui Consegui, agora é só eu ir atrás do Lugia Mas eu tinha que continuar esse treinamento do meu pai aí De me unir com o Greninja, né? Deixa eu ver se eu consigo ainda Pai, porque, pensa, pensa, pensa comigo, Greninja Se todo mundo, tipo, se eu conseguir me unir com você Ainda tem a Latias e a Lugia Eu vou ser muito forte na Liga Pokémon E também pra proteger você e a mamãe Então, velho, vai ser muito bom Então vamos lá, abaixa Abaixa Concentra Abaixa Abaixa Ah, eu não consigo Eu não tô entendendo o porquê O que você tá falando, Greninja? Tá sentindo umas energias negativas? Sério isso? Ai, meu Deus do céu Tá, depois a gente vê isso Depois a gente vê isso de energia negativa Porque agora eu tenho que ir atrás do meu Lugia Porque eu não sei pra onde ele foi Isso aqui, eu vou ter que esconder do meu pai Isso, eu vou ter que esconder do meu pai Eu não posso deixar ele saber Ele não pode deixar ele sonhar Que eu capturei novamente os outros Pokémon lendários Que eu fui atrás novamente deles Porque eu sei Eu sei Que eles foram feitos pra mim Eles foram feitos pra mim Porque se eles não tivessem sido Eles não teriam entrado duas vezes na minha outra bola Ai, 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 ai Na minha outra bola não, né? Na minha clemonte bola Mas um Pokémon lendário nunca ia entrar em uma Pokébola Assim, normal A Pokébola feita por um humano Ele nunca ia entrar em um Então, quer dizer que eu realmente sou Essa criança da profecia Ai, eu tenho que achar o meu Lugia Ai, meu Lugia que era o meu Pokémon mais legal Ai, meu Deus do céu O que que meu pai fez ao jogar eles embora? Falou que ia interferir no ambiente Pokémon No mundo Pokémon Eu sei que o Lugia, ele cuida dos cães lendários A Lattes tem que ficar com o Lattes Mas, meu E a gente? E a gente? O que que vai acontecer com a gente? Ai, sempre a mesma coisa, né? Sempre a mesma coisa Meu pai só liga pros Pokémon Não tô falando melhor dele nada, né? Eu vou seguir o conselho da minha mãe E vou pegar esses Pokémon Eu não quero saber Mas eu tenho que achar o meu Lugia Será que ele ficou chateado Porque eu mandei ele embora? Porque eu mandei ele sair da minha vida? Ai, não é possível Olha, Megane Uma chicorita Mas não Esse não é o foco Esse não é o foco O foco é outro agora Ai, meu Deus do céu Eu tenho que achar logo esse Lugia Antes que algum treinador ache E se for a Equipe Flare Estamos todos ferrados Ai, eu não acho o meu Lugia Ai, começou a chover já Ali Ali, 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 ali Amigo Amigo Espera, 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 espera Espera, espera, espera Me espera, me espera, me espera Eu não quis Eu não quis te deixar Ai, me espera, Lugia Calma, calma Me espera, me espera, me espera Eu não quis te deixar O meu pai me obrigou, Lugia É sério, é sério, é sério, é sério, é sério, amigo É sério, vai, vai Volta pra Pokébola Volta pra Ultraball Por favor, volta pra Pokébola Por favor, amigo Por favor Eu não vou te pedir nada Eu não queria ter feito aquilo Mas eu vou Por favor, amigo Por favor, por favor, por favor Eu vou tentar Vou tentar Vai, vai lá A gente tem que pegar nosso amigo de volta Mesmo que ele seja chateado, a gente tem que pegar ele de volta A gente tem que pegar ele de volta E proteger minha mãe, o meu pai E todo mundo Mesmo que meu pai seja um idiota De falar que a gente não precisa dos pokémons lendários Eu preciso deles Eu preciso, eu preciso, eu preciso realmente Eu preciso realmente Ai, meu Deus do céu Ai Lugia Tá, não ligo Não ligo, eu vou usar outra Clement Ball Vou ficar sem nenhuma, não dá nada Não dá nada Não dá nada Não vou dar nada na minha vida Desculpa, amigo Desculpa Desculpa ter feito aquilo com você Eu não queria, sério Eu não queria O meu pai me obrigou Você me desculpa Tá Agora a gente tem que voltar pra casa E eu tenho que esconder vocês dois O quanto antes Eu não posso deixar ninguém saber Que eu capturei vocês de novo Tipo, ninguém Tipo, ninguém mesmo Ninguém vai poder descobrir Então o que eu vou ter que fazer Eu vou ter que ir em casa Eu vou ter que ir no laboratório do meu pai E eu vou ter que ver as coisas dele Eu vou ter que deixar vocês guardados em algum lugar Sério Vocês não vão poder sair da Poké Ball Eu tenho que tomar cuidado Que meu pai pode estar em casa E se meu pai estiver em casa Eu tô ferrado Ai, meu Deus do céu Calma, calma, calma Espero que ele não esteja Ele vai Eu acho que não Pai Mãe Não tem ninguém em casa Agora é a hora Agora é a hora Agora é a hora Agora é a hora Então eu vou esconder aqui E eu espero que Ninguém veja Não tenha ninguém vendo nada Ai, eu vou deixar vocês aqui E eu vou voltar a andar Com o meu Raichu Eu vou andar com o meu Lug Caso aconteça alguma coisa, né Caso tenha algum Alguma luta Porque eu acho que eu preciso de força também na minha equipe E o Lug vai ser uma boa escolha pra mim Ai, tá Espero que meu pai não esteja na casa do lado Não esteja Tá Mas agora eu não posso contar isso pra ninguém Acho que só pra minha mãe eu vou poder contar isso Espero que ela me entenda dessa vez Tipo, ela já me entendeu da outra Espero que ela não conte pro meu pai Porque ela é muito apaixonada no meu pai Então eu vou voar meio que pra longe daqui Porque eu tenho que guardar muito bem o meu Lug E o meu E o meu E o meu E o meu A minha látis Ai, eu não posso deixar ninguém descobrir Não posso Não posso Não posso Não posso Ai, ai Tá, eu acho que eu vou pra cidade Eu acho que na cidade eu tenho que contar pra Bonnie Eu acho que A Bonnie não vai contar pra ninguém Eu acho que Do meu pai Da minha mãe Eu acho que a Bonnie vai guardar meu segredo Ai, eu espero pelo menos, né Porque Ela é minha namorada Ela tem que guardar os meus segredos Ai, meu Deus do céu Viu Tá, deixa eu ir lá pro laboratório da Bonnie No laboratório não No ginásio Tô ficando até louco Ai, eu tô chegando no ginásio Eu tô com tanta saudade da minha namorada Eu vou dar tanto beijinho nela E carinho Ai, meu Deus do céu Bonnie Eu tô aqui Eu tenho que te contar muita coisa Será que ela tá dormindo? Porque é a noite já Bonnie Bonnie Meu Deus Meu Deus O que aconteceu aqui? Meu Deus do céu O que que Essa destruição? Quem faria isso com a Bonnie? Ai, meu Deus do céu Eu tenho certeza que foi A equipe Flare Foi alguém que Ai, que queria me pegar Ai, meu Deus do céu Cadê você? Bonnie Amor Bonny Ai, meu Deus do céu O que que será que Foi? O que que aconteceu aqui? Bonny Bonny Ai, meu Deus Eu vou em cima ver O que é que ela tá aqui? Bonny 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 Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu O que que ela tá aqui fora? Bonnie Bonnie Tá aqui fora Fala, fala Fala que tá tudo bem com você Ai, meu Deus do céu Quem será que pode ter feito isso com ela Ai meu Deus do céu Cadê a minha fone